Olha, no primeiro momento, o que a prefeitura vai fazer? Ela deixa o bombeiro trabalhar, o bombeiro está fazendo as ações dele necessárias e nós estamos fazendo o seguinte, nós vamos cadastrar todas as pessoas, vamos ver quais são as necessidades. Nós já abrimos algumas escolas, tivemos a notícia também que a escola Estelita Tapajó já está aberta, que a nossa escola Naziradal já está aberta, o Zulândio está aberto para receber as famílias para que elas possam ter pelo menos um lugar onde passar a noite, e nós estamos tratando disso. Então, nesse primeiro momento, a prefeitura vai cadastrar, vai verificar a necessidade de cada um e vai tentar atuar nisso. Ainda não dá para dimensionar quantas casas foram incendiadas, ainda não tem como fazer isso, né? Não, nós não temos condição de fazer isso agora, porque você sabe que o fogo ainda está se alastrando, então a gente sabe que são perto de centenas, né? A gente acredita que são centenas de pessoas, mas a gente ainda não tem essa dimensão do tamanho da coisa.